Vem aí o oitavo fórum mundial da água. O racionamento de água na capital do país já dura mais de um ano. Mas Enaide descobriu o segredo para manter o jardim bem cuidado o ano todo. Um sistema que permite o reuso de água de máquinas de lavar. A gente tem que ter a consciência que essa água é uma água que você já pagou por ela. É uma água que ela vai para o esgoto ali. E ela está retornando para benefício. Você já pagou por ela, então não tem custo nenhum. O custo que a gente tem é da obra, que o retorno é bem rápido. Dos 152 apartamentos, 74 estão conectados ao novo sistema. O que permite uma economia de até 7 mil litros de água por dia. Francisco, idealizador do equipamento, explica que a água de reuso passa por um tratamento. E pode ser utilizada com segurança. A água de enxágue é uma água praticamente limpa. Então ela não é agressiva à natureza, ao meio ambiente e não é agressiva também às plantas. Pronto, até aí já deu certo. Mas mesmo assim nós passamos por uma filtragem, retirada de pelos, fazemos uma dosagem de cloro para garantir a descontaminação dessa água. Então ela é passada por uma análise em laboratório também. Nós fazemos sempre isso para garantir. Iniciativas como este sistema de reuso que ajudam a utilizar a água de forma eficiente e sustentável foram selecionadas este ano para participar do 8º Fórum Mundial da Água. Pequenas empresas e startups terão espaço para divulgar projetos e trocar experiências durante o evento. A ideia é unir sustentabilidade, inovação e empreendedorismo para buscar soluções para os desafios da gestão da água. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o SEBRAE e a ONU Meio Ambiente. A ideia é buscar soluções para a escassez hídrica, para a gestão hídrica dentro das empresas, para a redução do desperdício de água, soluções que possam ajudar em reuso da água, que possam ajudar a melhorar essa questão que está sendo mundial e até no DF. Isso tira o sono da gente. Por quê? Porque é as madrugadas que a gente fica pensando o que fazer para ficar melhor e atender um planeta que está pedindo socorro.